A Igreja Diga Glória a Deus Glória a Deus Jesus quando entrou no barco, Ele disse Vamos passar para o outro lado Sabe o que é isso? Ele está dando uma palavra para você Que vai com você até o final Mas se o vento soprar Se a tempestade te alcançar Repita comigo Ele está no barco Quem crê nessa palavra glorifica o seu santo Aleluia Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Ele está no meu barco Ele está no meu barco Ele está no meu barco Se Cristo estiver no meu barco Eu não afundo Se Cristo estiver no barco Eu não afundo Se Cristo estiver no barco Eu não afundo Se Cristo estiver no meu barco Eu não afundo Eu não afundo Ele está no meu barco 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 Eu não afundo Se Cristo estiver no barco Eu não afundo Vem a tempestade, a folha do mar Tentando me fazer cair Mas eu sei que Deus não vai deixar Ele não vai deixar Eu sumergir Se Cristo estiver no barco Eu não afundo 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 Vem a tempestade, a folha do mar Tentando me fazer cair Tentando me fazer cair Mas eu sei que Deus não vai deixar Ele não vai deixar Eu sumergir Se Cristo estiver no barco Eu não afundo 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 Ah, Ele está no barco Ele está no barco Criando essa palavra Eu não afundo 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 Ele está no barco Ele está no barco Criando essa palavra Nessa noite A sua presença Na sua vida E glorifica o seu nome Aleluia Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio Aleluia O que importa Não são as lutas Nem as provações Nem o vento forte O que importa É que Ele está no barco Juntos, o grande coral Se Cristo estiver no barco Eu não afundo 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 Aleluia Aleluia Glória a Deus Pela sua presença poderosa Obrigada